Oh glória, estamos chegando aqui na nossa live de hoje. Estamos chegando, meus irmãos, paz do Senhor. Quem vem aqui pra adorar, vai adorar comigo em nome de Jesus. Oh glória, Deus é fiel. Deus é bom. Aleluia, paz do Senhor, igreja. Tudo bem, pastor Dario Emiliano? Ele já comenta aí se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, tá? Hoje a live é diferente, né? Hoje é mais acústico pra gente adorar a Deus. É mais, negócio mais leve. Eu quero começar orando pela sua vida nesta noite, a gente não vai falar muito. Nós ainda estamos na campanha pra os inscritos do canal do pastor Dario Emiliano. E seja o que Deus quiser, né? Eu creio que Deus vai levantar pessoas pra se inscrever lá no nosso canal. Creio que Deus vai levantar pessoas pra nos ajudar, pra honrar o nosso ministério. Então, a nossa live hoje é especial. É uma live acústica, voz e violão. E eu conto com você pra compartilhar essa live. Deixa eu orar por você. E a gente já vai começar a adorar ao Senhor aqui de uma forma extraordinária. Senhor nosso Deus e eterno Pai, começando mais uma vez esse projeto, essa live, Pai, com os meus irmãos do Facebook. Que nós vamos agora fazer um culto de adoração a Ti. Nós vamos agora nos render aos Teus pés. Confirma a grande bênção, a grande vitória. Confirma o grande livramento. Fala conosco. Em nome de Jesus eu te peço. Que o louvor, que a oração, que a adoração, ela possa alcançar cada um dos meus amados irmãos. E cada uma das minhas amadas irmãs. Pelo nome de Jesus. Que o Senhor possa curar. Que o Senhor possa libertar. Que o Senhor possa tocar. Que o Senhor possa capacitar a minha voz agora. Para levar o melhor do louvor gospel pra essas pessoas. Deus, que o Senhor seja presente. Tocando e realizando o Teu projeto na vida de cada irmão. Em nome de Jesus. Pra você que está chegando, está começando agora. Mais uma live, a live acústica do Pastor Dario Emiliano. Deixa eu ver se eu tenho gente aqui. Em nome de Jesus. Eu creio que tem um povo aqui pra adorar a Deus comigo. Eu creio que tem gente aqui. Que vai glorificar a Deus comigo. Em nome de Jesus. Vou dar aqui uma boa noite. Boa noite pra todos. Isso. Boa noite. Vê se você consegue compartilhar essa live. Já tem? Creio que já tem gente aqui. Em nome de Jesus. É pra adorar com a gente aqui. Em nome de Jesus. Um minuto de live ao vivo. A gente já daqui a pouquinho vai começar a adorar. Hoje é voz e violão. Hoje é voz e violão. Hoje o negócio aqui tá chique, hein? Pastor Dario Emiliano é negócio aqui. Não é pra qualquer um não, irmão. O negócio aqui é do manto. Então compartilha aí em nome de Jesus. Compartilha nossa live aqui. Vamos adorar? Minha fé não está filmada. Mas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem, eu sim, eu amei. Somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. E se curando eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem, eu sim, eu amei. Somente dele e mais ninguém. Se não der, não der, não der, não der, não der. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier Se curado eu for Se tudo der certo Ele é Deus Deus é Deus Vamos lá, vamos compartilhando Nós estamos começando ainda a nossa live Nós estamos começando ainda a louvar A adorar a Deus Eu gostaria que você compartilhasse Com todos os teus amigos aqui do nosso Facebook Eu tenho certeza que Deus vai trazer pessoas aqui Para vir adorar conosco em nome de Jesus Eu creio que Deus vai trazer pessoas para adorar Pai do Senhor Lucas Rafael Deus te abençoa em nome de Jesus Compartilha aí Lucas Compartilha que vai ficar bom o negócio aqui A gente está arrumando aqui tudo Se arrumando melhor um pouquinho Vê a imagem aí Alguém comenta pra gente a imagem Vamos adorar Eu não adoro pelo que Ele faz Adoro pelo que Ele é Haja o que houver Sempre será Deus Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver Sempre será Deus Se Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar teu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Você que está chegando agora Essa é a nossa live De louvor Acústico De adoração acústica Então Chama as pessoas Para adorar a Deus Conosco Chama as pessoas Para glorificar a Deus Conosco Compartilha essa live Em nome de Jesus Deus irá falar Com cada um dos irmãos Deus irá abençoar Em nome de Jesus Que Deus abençoa A cada um dos irmãos Que aqui estão Em nome de Jesus Eu creio Creio que Deus está aqui Para abençoar a nossa vida Em nome de Jesus Creio que o Espírito Santo De Deus Não vai deixar A gente Aqui desamparado Que o povo Vai comentando Em nome de Jesus Que o povo vai chegando Vamos lá irmãos Compartilha Deixa Deus te usar A gente vai continuar Louvando A gente vai continuar Adorando a Deus Deixa Deus trabalhar Em nome de Jesus Sobre a nossa vida Sobre a nossa casa Deixa Deus agir Tempestades de bonância Não temo mais chuvas e ventos O que pra mim era impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande Eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra eu contar Isso é Jesus a me moldar Tá sofrendo Mas também está aprendendo Tá machucando Mas também está te ensinando Então toda promessa Tem um tempo de espera Mas Deus já decretou Vitória nesta guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus que prometeu A tua promessa está de pé Somente espera Não perca calma Não perca calma Se o joelho está no chão O inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito Pra aquela noite que você passou aflito O teu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento O que está fazendo O segredo é confiar Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia raiar O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia raiar Você crê nisso, meu irmão? Se você crê Vai compartilhando aí Esse projeto, essa live Pra que Deus venha honrar mais pessoas Pra que Deus venha abençoar mais pessoas Vai compartilhando Eu sei que Deus Ele está tocando em pessoas através do louvor Ele está trabalhando Vamos ver quem está aqui Em nome de Jesus Maria Jocileide Deus abençoa Boa noite Deus te abençoa Compartilha pra gente aí Em nome de Jesus Compartilha a nossa live aí Daqui a pouquinho Eu vou ler todos os comentários Tá, irmão? Vou tentar ler todos aqui, tá? Vai compartilhando A gente vai adorar ao Senhor sempre Em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus Que Deus abençoe Cada um dos irmãos aí Em nome de Jesus Amém? E nós vamos continuar adorando ao Senhor Glória a Deus Deus é fiel Entre no quarto Feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre o joelho Sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha Não se detenha Se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerar É Ele mexendo no céu É Ele mexendo no secreto da gente Tua presença Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa Presença que mexe com planta Com tudo aqui dentro de a gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perco dinheiro Que eu perco amigo Só não quero perder Tua presença Se você está gostando do nosso louvor Compartilha Vamos adorar Não se detenha Se as lágrimas rolar E as batidas do teu coração acelerar É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe O remédio pra curar toda a ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa Presença que mexe com planta Com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perco dinheiro Que eu perco os amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Que nós ficamos sempre cheios Da presença Do Espírito Santo de Deus Que todos os dias Essa presença Venha servir Venha servir De renovo Pra nossa vida Pra nossa alma Que o renovo de Deus Que o renovo do Senhor Esteja em nós Amém? Glória a Deus Vamos ver quem está comentando Vamos lá Boa noite Lucas Rafael Já respondi aqui Deixa eu ver se tem gente aqui Ana Lúcia Costa Deus abençoe Ana Deus abençoe Amém Ana Lúcia Costa Compartilha pra gente É a nossa live Vamos adorar o Senhor Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar Esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha disso faz A tua presença Santo Espírito É bem-vindo a mim Vem inundar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por tua glória Senhor Tua glória Senhor Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar Esperança viva A tua presença Eu provei e vi Eu provei e vi O mais doce amor Liberta o meu ser E a vergonha Desfaz Tua presença Vamos cantar Vamos cantar o Senhor Santo Espírito É bem-vindo a mim Vem inundar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundar Por tua glória Senhor Senhor Santo Espírito Venha te inundar Venha te encher Venha te encher de presença Venha te encher de glória Que o Santo Espírito Venha renovar A tua vida Que o Espírito de Deus Venha tocar na tua família Venha tocar na tua casa Venha tocar nos seus filhos Que o Espírito Santo de Deus Venha tocar no seu esposo Na sua família Nos seus netos Em tudo Aquilo que você Que você pedir Para o Senhor Que o Senhor Pedir ao Espírito Santo De Deus Ele possa Tocar Tá aqui também Ouvindo a gente A minha esposa Cris Lane Aí ó Nos louvar Louvar o Espírito Santo De Deus Toda honra Toda glória Seja dada a ele Né Maior parte do momento O músico Ele passa a final No seu violão Né Mas é diferente Cortaram Árvore cheia de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabaram Chega Alguém diz Acabou A história aqui Mas ainda bem Que a resposta Vem do céu E a última palavra Quem determina Ainda é Deus Alguém diz Só restou raiz Mas meu Deus me diz Tem vida aí E eu vou Restituir Cante A esperança Para a árvore Cortada Novamente Crescerá Ao cheiro das águas E se casa Envelheceu Na terra Tua raiz E se o teu Tronco Morreu Ouça bem O que Deus diz Ainda há esperança A alegria Vai chegar E tudo Novamente Irá voltar Ao teu lugar É que a água Já está presente E vai começar A regar Vai ser tão lindo Um testemunho Que você Irá contar Dizendo Eu fui uma árvore Contada Mas com o cheiro Das águas Eu vi minha vida Deus curar Mas ainda bem Que uma resposta Vem Tá chegando aí pra você Hoje E a última palavra Quem determina É meu Deus Alguém diz Que estou Raiz Mas Deus diz Tem vida Eu vou restituir Eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada Novamente Novamente Crescerá Ao cheiro Ao cheiro das águas E se casa Envelheceu Na terra Na terra tua raiz Ou se teu tronco Morreu Ouça bem O que Deus diz Ainda Ainda há esperança A alegria Vai chegar E tudo Novamente Vai voltar Pra o teu lugar É que a água Já está presente Que vai começar A regar Vai ser tão lindo Um testemunho Que você irá contar Dizendo Eu fui uma árvore Cortada Mas com o cheiro Das águas Vi minha família Deus aumentar Eu fui uma árvore Cortada Mas com o cheiro Das águas Tô vendo Meu Deus Me abençoar Eu fui uma árvore Cortada Mas com o cheiro Das águas Tô vendo Deus Meus sonhos Realizar Eu fui uma árvore Cortada Mas com o cheiro Das águas Eu vi minha casa Deus honrar Sino ele tem um testemunho Muito bonito Irmãos Quando A minha esposa Ela estava Internada Pra ter o meu filho Esse hino Acho que é Valesca Maíssa E A gente adorou A Deus Irmão Cláudio Pai do Senhor Muito no hospital Através desse louvor Através desse hino Então Rosângela 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 Sousa Dias Rapaz Senhor A gente louvou Muito a Deus Com esse hino Esse hino Fez parte do testemunho Do meu filho Miguel Um dia eu vou trazer ele A Cris aqui Numa live Bem grande E a gente vai contar O que Deus fez Na nossa vida A minha esposa Só pra você ter noção Do amor de Deus A minha esposa Era estéreo Ela não podia engravidar E Deus Abriu a madre dela Deu o nosso Miguel Né A minha irmã Até brinca Minha irmã Do meio Brinca assim Que ensina Aqui ó Tu me adora E eu visito A tua casa Tu me adora E eu visito A tua família Tu me adora E eu expulso Os demônios Tu me adora E ninguém mais Te humilha Tu me adora E eu desfaço Todo laço Tu me adora E eu expulso Os demônios Tu me adora E eu envio O Miguel Para lutar Por ti Porque eu sou Dono do céu E Deus enviou O nosso Miguel Pra mudar A nossa história A nossa casa Hoje A gente tem assim O amor O amor de Deus Pela minha vida Pela vida da minha esposa Pela vida do meu filho É algo Que constrange É algo que é diferente A gente A gente não tem o que reclamar Deus tem cuidado de nós Deus tem Zelado Deus tem guardado Deus tem abençoado Meu filho Livrado de enfermidades Que Eu tinha pensado Que nunca Deus ia livrar Mas a Bíblia fala Deus opera Do jeito que ele quer Como ele quer Como ele Pode operar Deus operou Trouxe o Miguelzinho Amém Trouxe O meu filho Boa noite Claudinho Que Deus Honrou Deus abençoou Meu filho É perfeito Enxerga Tem visão É perfeito Muitos diziam Vai nascer com deficiência Vai nascer com problema Vai nascer cego Mas eu aprendi Que quando Deus Quer te dar algo Deus te dá algo perfeito Deus não vai te dar nada Que vai atrapalhar A sua vida Deus não vai te dar nada Que vai atrapalhar O teu ministério A sua esposa Ela tem que ser Uma mulher Que te ajuda Que cuida de você Os teus filhos Eles tem que ser Exemplo Na casa do Senhor Teu esposo Tem que ser Uma benção Teu esposo Tem que ser Uma benção Deus nunca vai te dar Algo pra te atrapalhar Se tá te atrapalhando Ora pra que Deus Venha consertar Vamos cantar Eu tenho um Deus Deus que não vai deixar Essa luta me matar Um desespero me tomar Uma expressão que seja A situação A situação O controle ainda está Na palma das tuas mãos Diga eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Uma expressão que seja É a situação O controle ainda está Na palma das tuas mãos Choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Tem vivido isso Eu creio Eu creio Ainda Que a pideira Não floresça Que não haja O fruto da pide Que o produto Da oliveira Minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Em ti Se você tem alegria Na presença dele Levante as suas mãos Para adorar ao Senhor O Espírito de Deus Está presente Nesse lugar O Espírito de Deus Ele está mudando A tua história Ele está mudando A tua vida Não te preocupe Não tema Deus está no controle Há Um Deus Que está no controle Há um Deus Que conhece Os seus Lamentos As suas dores Há um Deus Que não abre mão De ti Vamos louvar ao Senhor Ele é digno de honra e de glória O Espírito de Deus Mesmo na tribulação Posso não ver tuas mãos Posso não ver tuas mãos Eu sei eu posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Pois lá do alto vem a provisão O meu milagre está nas tuas mãos Olharei para o alto Olharei para o alto De onde vem socorro E é firme na rocha O meu milagre está nas tuas mãos Que eu verei vitória Olharei para o céu De onde vem uma bênção Darei um testemunho E contarei para o mundo Que Deus é Fiel Oh meu irmão Vamos adorar ao Senhor Vamos exaltar o Espírito Santo de Deus Urabacanoremi kalasubia Mesmo na tribulação Posso não ver tuas mãos Mas eu sei eu posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Eu sei que nada vai me faltar Pois lá do alto eu já vejo uma provisão O meu milagre está nas tuas mãos Olharei para o alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei para o céu De onde vem a bênção Darei um testemunho Contarei para o mundo Tudo que tu és Meu Deus Quando minha força se acabar E tudo em mim desmoronar Então olharei para ti Para as promessas do teu amor E quando o vento então soprar E quando o vento então soprar Então olharei para ti Para as promessas que tens para mim Olharei para o alto De onde vem socorro É firme na rocha Que eu terei vitória Olharei para o céu De onde vem a bênção Terei um testemunho Contarei para o mundo Que tu és Meu Deus Oh glória Esse vai ser O meu E o seu testemunho Nós vamos testificar Que ele é o nosso Deus Que ele é tão fiel Que ele é o nosso Deus Ele ainda faz milagre Vamos ver se tem algum comentário aqui Minha esposa ficção Comentário aqui Cláudio Boa noite Daniel Estamos te ouvindo aqui Estão vendo teus comentários Amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos adorar o Senhor Senhor Pois quando o passarinho não pode voar Se a cor fica triste Pode até morrer Mesmo que tenha asas Não pode voar Seus olhos brilham quase querendo chorar Não come, não bebe Para de sorrir Por cada ser vivente As folhas batem palmas Por isso é que eu peguei Por isso é que eu peguei o meu violão E te fiz essa canção Só pra ti Senhor Eu aprendi que está em meio ao louvor E sei que tu se faz presente Hoje aqui Nas notas lindas desse violão Eu te peço a gratidão Não sou nada Não sou nada Deus Sem ti Eta glória E é verdade Viu irmãos Nós não somos nada Sem esse Deus Sem a presença dele Sem a glória dele Nós não é nada Nós não servem pra nada Em nome de Jesus Deixa eu ver se tem comentário novo Aqui em cima Vamos ver se tem comentário novo Vamos ver se tem comentário novo aqui Irmãos Vamos ver se tem comentário novo aqui Deixa eu ver 42 minutos ao vivo Deixa eu sair aqui dos comentários O pessoal vai compartilhando Compartilha pra gente aí a nossa live Eu creio que Deus faz milagre Em nome de Jesus Vamos ver quem que mais está aqui Quero povo aqui pra adorar a Deus comigo Em nome de Jesus Povo pra exaltar a Deus comigo aqui Daqui a pouquinho já vai acabar É uma hora só de live Uma hora só de live Vamos adorar o Senhor Veja consigo Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Teus sonhos Vou lhe mostrar Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Que mudará Que mudará Seu caminho Seu caminho Vou lhe falar Que mudará De um alguém Que mudará A sua vida Que na cruz morreu Doou o teu sangue Só pra curar Só pra curar A sua ferida E este homem Este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer E pra dizer Não arranja Arranja ao vivo Vem Mandei pra só Vou lhe falar Um dia Mostrar Mostrar Um mundo melhor Que mudará Que mudará Teu caminho Vou lhe falar Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A tua vida A tua vida Na cruz Na cruz Morreu Doou o teu sangue Só pra curar A sua ferida E este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer E pra dizer Pra que Pra que Chorar Sofrer Se é o Deus Que tudo pode Por você Pra que Solidão 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 Deixe Jesus Cristo Entrar No teu coração No teu coração É isso aí É isso aí Compartilha Nosso trabalho Nossa live Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu creio que Deus Está aqui Amém Eu creio que o Espírito Santo Deus está tocando na nossa vida Está nos abençoando Em nome de Jesus Meus irmãos Meus irmãos Eu quero orar agora Quero adorar a Deus com a sua vida Quero orar Pedir pra que o Senhor toque em você Eu sei que Deus tem um projeto Pra nós Sei que essas lives não estão sendo em vão Sei que o Senhor Na sua infinita misericórdia e bondade Tem visitado pessoas através da nossa adoração Soberano Deus Mais uma oração Ó Pai E essa nós fazemos Crentes Que o Senhor tem um milagre preparado pra nós Pai alcance essa pessoa aí agora Faz um milagre na vida dessa pessoa aí agora Eu ainda acredito num Deus que opera Eu ainda acredito num Deus que age Então seja o haja dessa pessoa Pai Haja a favor Haja na vida sentimental meu Pai Haja na vida familiar Meu Deus vai tocando agora na saúde Vai livrando agora Tirando todo o mal Tudo aquilo que não provém de Ti Eu te peço nesta hora Em nome de Jesus Amém meus amados irmãos Glória a Deus Meus irmãos Aqui Nós iremos trazer agora Um texto bíblico Pra os irmãos Eu sei Que Deus estará trabalhando Vou procurar uma passagem da Bíblia aqui pra vocês ouvirem Eu sei que o Senhor Jesus irá falar conosco Vamos aqui procurar aqui uma passagem bíblica Vamos aqui Novo Testamento Vamos aqui no Evangelho de Mateus Vamos abrir aqui O Evangelho de Mateus O Evangelho de Mateus Nossas lamparinas estão se apagando Emprestem-nos um pouco de óleo Mateus capítulo 25 Vou abaixar aqui o volume aqui Pra gente ouvir Amém? Mateus capítulo 25 Vamos ouvir a palavra Mateus capítulo 25 O reino de Deus é como dez moças virgens Que com lamparinas na mão Saíram para saudar o noivo Cinco eram tolas E cinco eram prudentes As tolas não levaram óleo de reserva Para reabastecer as lamparinas As prudentes pensando nisso Carregavam vasilhames com óleo O noivo demorou um pouco E todas dormiram No meio da noite alguém gritou Ele está aqui O noivo está aqui Saiam para recebê-lo As dez virgens saíram com suas lamparinas As virgens tolas disseram às prudentes Nossas lamparinas estão se apagando E emprestem-nos um pouco de óleo As virgens prudentes responderam Não há o bastante para todas Se querem óleo vão comprar Elas assim fizeram Mas ainda estavam fora comprando óleo Quando o noivo chegou As virgens que estavam a postos para saudá-lo Foram para a festa E a porta foi fechada Mais tarde as virgens tolas apareceram E bateram a porta suplicando Estamos aqui Deixe-nos entrar O noivo porém perguntou Eu conheço vocês? Acho que não Portanto fiquem atentos Vocês não sabem Quando o noivo vai chegar Glória a Deus Amém Portanto Fiquem atentos Vocês não sabem Quando Quando o filho do homem Irá chegar Palavra de Deus Que se encontra no evangelho Segundo escreveu São Mateus Do capítulo 25 Jesus falando Ainda com Os teus escolhidos Em parábolas Ainda Com os teus escolhidos De uma forma Simbólica A Bíblia Vai nos dizer Que Jesus Agora Ele compara A sua igreja Como dez noivas Virgens Ou seja Dez noivas Intocadas Dez noivas Que foram Invioladas E ele diz O reino do céu Será semelhante Como dez Moças Virgens Que Esperando o noivo Toscanejaram E tendo acordado Cinco delas Havia percebido Que a sua Lamparina Estava apagada Sem azeite O que significa Isso pastor Nessa live Hoje O que o senhor Está querendo dizer Eu estou querendo dizer Que metade Da igreja Dorme Que metade Da igreja Está com brilho Ofuscado Metade Da igreja Parou de adorar Metade Da igreja Parou de sentir A presença De Deus Metade Da igreja Parou de Crer em milagre Metade Da igreja Abaixou a cabeça Para um algo Chamado Covid-19 E parou De adorar A Deus Só que Deus Está dizendo Vigiai Porque tu não Sabes o dia E nem a hora Que o filho Do homem virá Se levanta Igreja Que ainda Dá tempo De encher A lamparina De azeite A parábola Vai nos dizer Que essas Cinco Virgens Percebendo O que havia Acontecido Elas pedem Para a igreja Para as cinco Virgens prudentes Dá um pouco De azeite E quantos Não são assim Ver você De pé E quer andar Do teu lado Ver você Adorando E quer adorar Com você Porque está fraco Porque não Consegue Mas a Bíblia Diz que a salvação Ela é individual Viu meu irmão E você precisa De se levantar Na presença De Deus Você precisa De se render Você precisa De se entregar Novamente O Espírito O Espírito O Espírito de Deus Está mandando Dizer Para você Hoje É tempo De você Se levantar É tempo De você E a luta E não Ficar esperando Pelos outros Porque se você Esperar De mais Também pode Ser tarde Demais Assim diz O Senhor Ei A vinda De Jesus Está próxima E Jesus Está procurando Alguém Disposto A se consertar Para que ele Possa derramar Azeite O azeite Simboliza A unção Que a unção De Deus Possa estar Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre o teu ministério Sobre tudo Que você almeja Das mãos do Senhor Que não venha Faltar Esse azeite Sobre a tua vida Amém Que o Espírito De Deus Ele possa Falar mais Ao teu coração Aquilo que eu não pude Expressar Que o Senhor Venha expressar Que o Espírito De Deus Venha Expressar Que Deus Possa te abençoar Grandemente Que Deus Possa Cumprir Todas as promessas Sobre a tua vida Meus irmãos Ficamos por aqui Que Deus te abençoe Grandemente Que Deus possa Confirmar a sua vitória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Que Deus te Levante Mais e mais Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe